Já são cerca de duas horas de prova na 500 milhas de kart aqui do cartódromo do Beto Carreiro. Ao contrário do início da corrida, aqui bancada já não tem muita gente. A maioria prefere ir no parque, se divertir um pouco e depois voltar para ver o resultado. Mas não é o caso da família Willig. Estamos aqui com o Michel e com o Bruno, filho dele, vieram de Balneário Camboriú, de Mala e Cuia, né? Trouxeram cooler com almoço, água, refrigerante, para passar as 12 horas. Está as 12 horas. Não saímos daqui enquanto não acabar. Ano passado você veio e já vai virar cliente assíduo aqui? Sim, todo ano que tiver a gente está aí. Trouxe o almoço, como foi essa preparação? O que tem aí dentro desse cooler? Aqui no cooler é só mais a bebida mesmo, gelada. E um lanchinho aqui, um sanduíche, alguma coisa, para a hora que acabar a gente vai partir para a comida daqui do parque mesmo. São 700 voltas, né? Dura mais ou menos cerca de 12 horas isso. Está preparado para aguentar a maratona de 12 horas? É, com certeza a gente aguenta. Bem preparado para isso. Tudo isso é paixão pelo automobilismo? Está passando de pai para filho também, né? Isso já vem de gerações. Já vem de gerações isso. Falar um pouquinho com o Bruno. O Bruno já veio ano passado também. Quando foi que começou essa paixão pelo automobilismo? Nossa, eu gosto porque meu pai sempre vem nas corridas e eu vim junto. Comecei a vir junto e gostei. Estão torcendo por quem? Por Rubinho. O boné aqui já disse. Então é boné autografado? É autografado. É isso aí, a família Willig. Vai aguentar a maratona de 12 horas na 500 milhas aqui de kart do Beto Carreiro.